Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Senhoras e senhores, com muita honra que eu agradeço a confiança, o convite do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a quem eu faço aqui o meu agradecimento e o meu compromisso de trabalho, de cooperação. É uma grande honra e uma enorme responsabilidade assumir o ministério encarregado de fazer as relações entre o poder executivo e o poder legislativo num momento tão crucial da nossa história. Temos de reconhecer que o mundo todo não é apenas nosso país que atravessa a maior crise da era moderna. A nossa geração está sendo testada na sua capacidade de resiliência, de reação e de apresentação de soluções nas condições mais adversas. A hora é de diálogo, de compreensão, de solidariedade e de trabalho pelo Brasil. E é isso que me inspira como deputada federal, respeitando e convivendo com as diferentes visões e ideologias. Mas procurando, presidente, os pontos de convergência que podem nos permitir avançar nas soluções para o país. Desejo agora, no ministério, dar continuidade ao exercício do diálogo permanente com os poderes da República e, em particular, com cada um dos meus amigos e amigas deputados, 513 e 81 senadores a quem eu me refiro aqui, em nome do senador Fernando Bezerra, Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro, todos os senadores e a Câmara Federal, em nome do meu presidente e amigo Arthur Lira e a todos os deputados, vice-presidente Marcelo Ramos, meu grande amigo, e as minhas amigas que aqui representam a bancada feminina. Minha amiga e irmã Soraya Santos, minha amiga e irmã Margarete Coelho e minha grande amiga Aline Sleutis, representando toda a bancada feminina. Aos líderes de partido, nosso querido Antônio Brito, meu eterno ministro e amigo Marcos Pereira, meu presidente Tibé, todos os líderes partidários. Ao nosso líder, Ricardo Barros, a todos, meu querido amigo Cajado, vice-líder do Congresso, deputado Zé Rocha, meu também grande amigo, e todos os deputados e deputadas que nos honram por estarem aqui. A democracia contemporânea exige uma engenharia política baseada numa coalizão parlamentar que permita a governabilidade do Executivo. Todos nós estamos diante de grandes desafios. E aqui quero também dizer, da minha gratidão, o meu reconhecimento, a quem mais me estimula para esse grande desafio e que hoje alça ainda um posto mais importante nesse consenso, em toda essa democracia, ao meu amigo e querido ministro-general Ramos. Combater o vírus que mata, que inluta mais de 330 mil famílias brasileiras, acelerar a campanha de vacinação, fortalecer o SUS e as redes hospitalares tão sobrecarregadas. E ainda, olhar pelos mais necessitados, dando-lhes um auxílio emergencial. Mas, temos ainda o desafio de não desorganizar a economia brasileira, preservando os pilares básicos da responsabilidade fiscal, que vai permitir a retomada do crescimento e dos empregos. Para isso, é fundamental que as reformas continuem andando sobre a inspiração e liderança do meu querido amigo, presidente Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, e também do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E o caminho é um só. A união de todos nós, de todos os poderes da República, dos estados, dos municípios, dos parlamentares, através do diálogo respeitoso e construtivo, na busca das soluções possíveis para este momento tão difícil da nossa história. Senhor presidente, senhor vice-presidente, peço a Deus que nos dê disposição, saúde e sabedoria para continuarmos conduzindo essa travessia, como foi o desejo do povo brasileiro expresso nas urnas. E que abençoe a todos nós, dando-nos prudência e determinação, firmeza de princípios e compreensão da necessidade do diálogo, humildade e coragem para vencer os enormes desafios do tempo presente. Dentro destes desafios, esse em que me encontro, e aqui agradeço também de forma muito especial e carinhosa, ao presidente do meu partido, Valdemar Costa Neto. Senhoras e senhores, eu nasci aqui em Brasília e trago comigo a marca de ter sido criada numa cidade que é uma síntese do Brasil. Aqui tem pessoas de todos os lugares, de todas as crenças e de todas as culturas. Foi caminhando pelas ruas dessa cidade que pude ver de perto o sofrimento das famílias. E isso me toca diariamente e profundamente como mãe e como mulher. Agora, eu terei mais uma jornada, como muitas das mulheres brasileiras que estão lutando todos os dias para sobreviver. Eu tenho duas filhas que me honram, me orgulham, meus amores, Maria Luísa e Maria Clara. E sei como é difícil administrar uma casa, ser mãe, esposa, filha, minha mãe também aqui presente, trabalhar. E, por isso, eu peço licença, senhor presidente, para mandar um grande abraço, um beijo fraternal a todas as mulheres aqui do Distrito Federal e do Brasil, que nesse momento, mais do que nunca, lutam pela sua família, de todas as formas. Sou uma otimista por vocação e uma conciliadora por natureza. Vou me inspirar nestes princípios, presidente Marcelo Ramos, para construir o consenso, para manter os canais de negociação abertos e para trabalhar pelo Brasil. Muito obrigada. Agradeço especial também ao meu amigo e ministro, Fábio Faria. Muito obrigada a todos. Está encerrada esta cerimônia. Nós pedimos...